No universo de Mahiro Academia nós conhecemos várias individualidades, algumas que representam perigo para o próprio usuário e para aqueles ao seu redor. No vídeo de hoje nós vamos ver 11 individualidades mais perigosas dentro de Boku no Hero, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre 10 individualidades mais perigosas de Boku no Hero, tanto para o usuário quanto para outras pessoas. Só que esse vídeo não é o primeiro falando de Boku no Hero aqui no canal, a gente já tem poderes que poderiam ser frutas em One Piece, a gente já tem as individualidades mais poderosas e vários outros vídeos que eu recomendo você assistir no final desse vídeo aqui, então é importante que você assista esse vídeo até o final. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando com as Chamas Azuis. Essa individualidade concede ao Dabi habilidades baseadas em fogo, particularmente criando e gerando fogo do seu corpo à vontade. No entanto, ao contrário do Hellflame do seu pai, do Endeavor, as Chamas de Dabi são da Coa Azul, como resultado de serem muito mais quentes que a do seu pai. A principal desvantagem da habilidade de Dabi é que seu corpo não consegue lidar com o calor devido à herança dos gênios da sua mãe, e concedem resistência a temperaturas congelantes em vez de calor intenso. O uso excessivo das suas chamas fará com que a sua pele enche, xie e queime lentamente com o tempo. Isso impede Dabi de travar batalhas longas e limita severamente sua resistência. Como afirmado por Dabi, ao usar excessivamente sua individualidade, o uso prolongado dela faz com que ele perca as sensações do seu corpo, e possivelmente se torne completamente entorpecido. Perder o controle das suas emoções fará com que as suas chamas corram soltas, e incendeie mais do que o seu corpo pode suportar. Durante a guerra final, o perigo dessa fraqueza se tornou mais aparente conforme Dabi continuou abusado da sua individualidade. Isso fez com que a sua carne já queimada, começasse a se desfazer e cair, destruindo efetivamente o seu corpo. Continuando, nós temos meio quente e meio frio. A individualidade de Shoto permite gerar gelo pelo lado direito do seu corpo e chamas pelo lado esquerdo. Ele precisa alternar constantemente o uso de ambos os elementos, aquecendo-se com o lado esquerdo após criar um grande volume de gelo, ou resfriando-se com o lado direito após gerar chamas fortes. O uso excessivo de um dos lados sem o outro para regular a temperatura pode levar ao congelamento ou superaquecimento, afetando todo o corpo, com consequências possivelmente fatais. Quando Shoto usa sua técnica fósforo, essa fraqueza é eliminada durante a duração da técnica, pois ele circula calor e frio simultaneamente pelo seu corpo. Essa técnica permite a Shoto canalizar as duas metades da sua individualidade por todo o seu corpo ou por meio de um sistema circulatório. Usando seu coração como gerador para circular o sangue frio e quente por todo o corpo, fundindo as duas metades da sua individualidade em uma habilidade. O movimento concede a Shoto uma incrível vantagem defensiva e ofensiva contra a maioria dos seus oponentes, especialmente aqueles que usam individualidades pirocinéticas. As chamas criadas pela sua individualidade são descritas como sendo uma espécie de fogo frio, permitindo que ele queime e congele seus oponentes ao mesmo tempo. All For Run Essa habilidade permite que o seu usuário roube outras individualidades para si e até dê para outras pessoas também. Existem algumas limitações para essa individualidade ser roubada. Nem todos os destinatários de uma individualidade do All For Run são capazes de lidar com o esforço de ganhá-los, tornando-se posteriormente corpos irracionais, que não são capazes de falar ou pensar por si mesmos. Ser captado pela individualidade antes de receber uma individualidade do All For Run é um fator que permite com que o corpo de uma pessoa resista ao processo de concessão de individualidade. Isso ficou evidente quando Shigaraki, Wolf Run e Lady Nagant não foram colocados em estados de morte cerebral ao serem dotados de uma individualidade dada pelo All For Run, devido a já estarem de posse de suas respectivas individualidades. Apesar disso, já ter uma habilidade não garante que uma pessoa possa suportar a tensão, já que a mente do Spinner ficou mais desequilibrada depois de receber duas individualidades extras dadas pelo All For Run, fazendo com que ele se comportasse de forma mais irracional e violenta. No entanto, mesmo que uma pessoa seja capaz de segurar sua nova individualidade, é possível que o seu corpo não seja capaz de lidar adequadamente com o seu poder. Isso é demonstrado pela primeira vez por Aoyama, que não pode utilizar o seu laser sem um cinto especial para auxiliá-la, e ainda corre o risco de danificar seus órgãos internos se utilizar sua habilidade por muito tempo. Foi discutido por que o Dai que, com o tempo, o grande número de individualidades acumuladas dentro do All For Run estava se tornando perigoso para o próprio usuário. Embora percebesse que o All For Run poderia permitir que o usuário controlasse com segurança qualquer número de individualidades, há um limite para o quanto o usuário pode controlar sem afetá-los adversamente, como um Nomo. Kyudai continua afirmando que se essa memória, que é a quantidade de energia de uma habilidade, exceder o hardware, que é o corpo do usuário que está contido a habilidade, isso causará sérios problemas. A desvantagem de tensão corporal dessa habilidade foi exibida durante a Guerra de Libertação Paranormal, quando o corpo do Tomura começou a se despedaçar repentinamente, apesar de ter super regeneração, e foi ativada logo depois. One For All Quando One For All é transmitido, o corpo do novo usuário não é naturalmente adequado para ele, como normalmente seria quando uma individualidade já nasce com aquela pessoa. Por exemplo, alguém que respira fogo não queima a boca enquanto está utilizando a sua habilidade, por exemplo. Além disso, One For All é muito para lidar. Se o corpo de alguém não consegue lidar com o poder, então seu corpo pode explodir. Por conta disso, o sucessor deve passar por um intenso e rigoroso treinamento físico, para se tornar cada vez mais forte e conseguir suportar todo aquele poder. Mesmo depois de herdar a individualidade, leva um tempo para o novo usuário se ajustar ao One For All, e aprender a controlá-lo adequadamente. Enquanto Midoriya treinou seu corpo para ser um recipiente adequado para a individualidade, foi levado às pressas para um período de 10 meses, para que ele estivesse pronto para o exame de admissão da Yui. Usar essa habilidade enquanto é inexperiente pode facilmente levar a automutilação, principalmente com Izuku, que só poderia utilizá-lo em rajadas curtas de poder que quebrariam seus membros como resultado. Somente quando Midoriya aprendeu a canalizar o poder do One For All uniformemente por todo o corpo, ele foi capaz de parar com esse hábito autoprejudicial, e começou a aprender ou aprimorar o poder como sua individualidade. Mesmo assim, danificar repetidamente o seu corpo levou a consequências extremas, como os ligamentos do seu braço se tornando mais frágeis, a ponto dele agora correr o risco de perder a função total deles, caso ele continue a utilizar o One For All de forma imprudente. Seguindo a pesquisa realizada pelo All Might, bem como o discurso dos vestígios do One For All, é revelado que essa habilidade pode afetar a vida útil do seu usuário. Se uma pessoa que já possui uma individualidade recebe o One For All, essa habilidade extra coloca um fardo enorme em seu corpo, esgotando a força vital do usuário e encortando a sua vida. É semelhante a adicionar água a um copo já cheio, fazendo com que transborde e quebre. A taxa na qual a vida da pessoa decai é desconhecida, mas Hikage, o quarto usuário, recebeu o One For All aos 22 anos, e morreu de, entre aspas, velhice 18 anos depois, aos 40 anos. Essa fraqueza pode ser contornada se o herdeiro ainda não tiver uma individualidade, já que o usuário sem individualidade ou sem habilidade seria um copo, entre aspas, vazio, que depois seria preenchido pelo One For All. A permiação concede ao seu usuário a capacidade de transformar o seu corpo através da matéria física. Mirio pode optar por tornar intangível uma parte de si mesma ou todo o seu corpo. Isso permite que ele manobre suavemente através de objetos sólidos e evite sem esforço os ataques recebidos. De acordo com seu pai ou com o pai de Mirio, a permeação pode potencialmente levar resultados fatais para o usuário, e isso se for manuseada incorretamente, e essa individualidade é considerada muito difícil de se controlar. Embora Mirio possa tornar intangível diferentes partes do seu corpo, etapas específicas precisam ser seguidas para que ele se mova através de paredes e superfícies sem cair no chão, com cada etapa exigindo grande concentração. Embora seu extenso treinamento tenha tornado esses processos muito mais fáceis para ele. Os sentidos de Mirio são negados ao usar essa individualidade, pois os elementos necessários para que eles funcionem, que são a luz, o oxigênio e o som, eles também passarão por ele. Ele também revela que a única sensação que sente é de queda. A permeação de Mirio não se estende a outras pessoas, o que significa que ele deve ser extremamente cuidadoso ao lidar com aqueles que precisa resgatar. Se alguém se tornar suscetível a um perigo iminente, como projéteis ou outros perigos, Mirio se torna incapaz de protegê-lo, a menos que desative a sua individualidade, o que, portanto, o coloque em risco. Rebobinar. Por causa da sua pouquidade e inexperiência, bem como a falta de informações sobre a rebobinar, ele é incapaz de controlar adequadamente sua habilidade. De fato, a primeira manifestação da rebobinar foi ele acidentalmente apagando seu pai. Como afeta apenas seres vivos, é difícil treinar o rebobinar com segurança. Esses riscos foram diminuídos colocando Eri sobre os cuidados de Aizawa, cuja habilidade de apagamento pode neutralizar o rebobinar caso fique fora de controle. Essas duas, inclusive, são as habilidades ou uma das mais fortes dentro de Boku no Hero. E eu já fiz um vídeo só comentando sobre as 10 habilidades mais fortes, e se você ainda não assistiu, vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. No entanto, ao treinar sua individualidade restaurando os membros de insetos e lagartos, ele ganhou algum controle sobre o seu poder, sendo capaz de ativar conscientemente sua habilidade e não deixá-la dar errado ou sair do controle. Esse grau de controle foi suficiente pra restaurar a individualidade do Mirio, cuja habilidade foi apagada por uma bala destruidora vinda da própria individualidade da Eri. O rebobinar, conforme confirmado por Monoma, requer o acúmulo de um elemento ainda desconhecido pra ser ativado. Caso contrário, a individualidade permanecerá adormecida, com o chifre da Eri permanecendo pequeno. Decaimento. O decaimento permite ao seu usuário destruir qualquer coisa ou qualquer um que toque com as suas mãos, fazendo-o desmoronar em pó e ossos em pó. Assim como o rebobinar da Eri, esse é o resultado de uma mutação rara que ninguém sabia antes de se manifestar, mas também é mais perigosa para os outros do que para o próprio usuário. O decaimento funcionará em qualquer alvo, seja ele orgânico ou não. Como tal, essa individualidade é extremamente letal entre os seres vivos ou com os seres vivos, tendo sua carne apodrecida ser atingida por ele. A velocidade de desintegração se desenvolveu de lenta a quase imediata, eventualmente se espalhando por todo o corpo se a vítima não amputar parte do corpo em decomposição. Também é possível que o efeito do decaimento se espalhe além do que o usuário tocou, criando uma cadeia dominó de vítimas desintegradas. Tomura tem essa habilidade desde que o decaimento se manifestou pela primeira vez, sendo forte o suficiente para destruir sua família inteira. Mas devido às suas memórias confusas do evento, ele aparentemente esqueceu ou reprimiu mentalmente essa habilidade específica até metade do Revival Celebration, onde flashes do passado começaram a lembrá-lo de tudo o que aconteceu. Nesse ponto inicial da vida de Tomura, o processo de desintegração do decaimento era muito mais fraco, pois reduziu os alvos afetados a pedaços em verde poeira. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de Boku no Hiro aqui no canal e vão vir muitos mais. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. Dark Shadow A personalidade e o poder ofensivo de Dark Shadow dependem dos níveis de brilho ao seu redor. Sob luz forte, essa habilidade é pequena em comparação com quando é absorvido pela escuridão. O Dark Shadow é dócil quando está exposto à luz, facilitando o controle de Fumigaki. No entanto, também é mais fraco e, portanto, menos perigoso para o adversário em uma luta. A personalidade do Dark Shadow sobre a influência da escuridão é o oposto de quando está exposta à luz, tornando-se muito mais poderosa e cruel enquanto ataca qualquer coisa que se mova em sua frente ou faça um som indiscriminado. A desvantagem é que o Dark Shadow também é mais indisciplinado e rebelde, sendo mais difícil para Fumigaki conseguir controlá-lo com eficiência. De acordo com Shoji, as emoções negativas de Fumigaki, como arrependimento e indignação, podem intensificar essa versão do Dark Shadow, dando-lhe poder suficiente para desafiar os comandos de Fumigaki e gradualmente assumir o controle do seu corpo com a sua escuridão em expansão. Quando isso acontece, o Dark Shadow é capaz de forçar Fumigaki a se mover contra a sua vontade, deixando Fumigaki sem controle sobre o seu corpo. Vimos isso durante o acampamento, onde foi preciso a intervenção de Shoto e Bakugou para controlar o Dark Shadow depois que ele saiu do controle. Buraco negro Devido à sua natureza, o buraco negro é altamente volátil e perigoso, tendo muito potencial para matar seres vivos ou causar grandes danos colaterais ao ambiente do usuário, e isso se não for utilizado de maneira adequada. Caso alguém seja pego pela sucção sem ter como escapar, a 13 deve desativar o buraco negro para evitar obliterar o alvo, deixando-se aberta para um contra-ataque. Devido a essa restrição, o buraco negro é inadequado para batalha ou para combate corpo a cor. 13 não é imune aos efeitos do buraco negro e também se desintegrará como qualquer objeto pego pelo alcance da sucção, então ela deve ter muito cuidado ao ativar sua habilidade. Isso também a coloca em desvantagem contra inimigos com habilidades ou individualidades que podem redirecionar ou transformar o seu poder de sucção contra ela, como o Warp Gate do Kuroguiri, por exemplo. Sobreviver ao buraco negro não é impossível se alguém for brevemente exposto a ele, mas as vítimas ficarão em estado crítico. Uma vez que o fator individualidade da 13 está nos seus dedos, ela seria incapaz de usar sua individualidade caso perdesse os referidos membros. Overhaul A revisão dá ao seu usuário a capacidade de desmontar e remontar a matéria com as próprias mãos, e é outra individualidade mais perigosa para outras pessoas do que para o próprio usuário. Depois que Kai desmonta um alvo, ele tem a opção de deixá-lo destruído ou restaurá-lo à sua forma original, ou moldá-lo em algo novo. Esse processo acontece instantaneamente e é eficaz em coisas vivas e não vivas. Kai só precisa de um dedo para fazer contato com algo para que a sua individualidade seja ativada, com a escolha de se a revisão deve afetar apenas uma parte selecionada do alvo ou a sua totalidade, sendo deixada exclusivamente aos desejos do usuário. Kai é capaz de desconstruir a matéria e reconstruí-la em formas favoráveis a si mesmo e hostis aos seus inimigos. Ao ativar a revisão em uma área inteira, as fases de desconstrução e reconstrução acontecem extremamente rápidas. Kai é capaz de formar buracos, paredes, pontas e plataformas em qualquer lugar ao seu redor a partir de um único ponto. Essa tática, no entanto, perde eficácia em terrenos fraturados, onde o solo é dividido em pedaços desconectados em verde inteiro. Smile Essa individualidade permite ao seu usuário forçar outras pessoas a sorrirem incontrolavelmente por duas horas. Parece bobo, mas é extremamente perigoso. O usuário ativa essa individualidade mostrando os dentes para sua vítima. Também funciona se os dentes do usuário forem vistos em um espelho ou em vídeo, desde que sejam vistos em tempo real. Esse estado de riso incontrolável incapacita as pessoas, pois elas mal conseguem se mover, muito menos lutar, enquanto estão rindo. Em alguns casos, o riso incontrolável pode até fazer com que a vítima perca o controle da sua individualidade. Então, se utilizada em alguém com individualidade destrutiva, por exemplo, pode levar a consequências extremas. Essa habilidade também pode afetar máquinas, como robôs, por exemplo. Embora ao invés de fazê-lo só rir, simplesmente faz com que eles entrem em curto circuito e quebrem. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Já comenta aqui embaixo outras individualidades que também são perigosas para o usuário, quanto para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Boku no Hero aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Vou deixar na tela final desse vídeo. Por enquanto, já vai deixando aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!